Música Vinícius de Moraes e Toquinho 10 anos de parceria, 90 músicas compostas, sendo que 20 ainda estão inéditas 19 discos gravados e mais de 800 shows no Brasil e no exterior vistos por cerca de 1 milhão de pessoas Música Mas nesses 10 anos de parceria e apesar de todo o sucesso que fizeram juntos Toquinho e Vinícius tiveram que aguentar o nariz torcido de alguns críticos e compositores pra frente Você acha que esse pessoal que faz música pra frente não dá muito valor a dupla Toquinho e Vinícius? Tem uns que não dão, mas tem uns que dão também, tem as duas coisas eu acho É porque realmente o tipo de composição que eu faço com Toquinho É um negócio feito assim com muita, muita espontaneidade A gente só curte a música quando ela realmente agrada, é fácil de cantar e de assobiar Vinícius hoje diz que não se lembra Mas há exatamente um mês, numa entrevista à revista Veja Ele disse ter certeza que Gil e Caetano devem achar que as músicas que ele faz com Toquinho São uma droga, uma porcaria Será que Gilberto Gil acha isso mesmo? Eu acho ótimos todos os dois, eu adoro o Vinícius, já trabalhei com ele Acho assim um dos artistas mais interessantes do Brasil Principalmente pra minha geração, o Vinícius foi assim, fundamental, né? Ao lado de todos os que fizeram a Bossa Nova Toquinho também, extraordinário violonista, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa sensível, doce, tranquila E um grande músico, tem composições excelentes, eu adoro todos os dois Toquinho e Vinícius, dez anos de parceria E este é um dos momentos mais aplaudidos do show que eles vêm fazendo por todo o Brasil O Lulô Bahia Nós viemos de sua vez um sarapá Reparei meu guia Nós viemos de mim no colinho de manjar O Lulô Bahia Nós viemos de sua vez um sarapá Reparei meu guia Nós viemos de mim no colinho de manjar Do meu ch longão de manjar O chão deve o carroção de manjar O dia pra via Um mar que não tem tamanho, e um arco que ele estuado Que foi uma praça caída, sentir preguiça no porto E não tem esteira de mim, beber o mar pra ele E é bom, não há de caminho, não há de caminho Valdir o mar de Itapurã, bala de amor Itapurã Passar uma tarde Itapurã, ao sol guiar Itapurã Valdir o mar de Itapurã, bala de amor Itapurã Enquanto o mar inaugura, um verde novinho em folha A comentar com doçura, uma cachaça de folha E com o olhar esquecido, o encontro de céu e mar Vem devagar e seguindo, a terra toda rodar Valdir o mar de Itapurã, bala de amor Itapurã Passar uma tarde Itapurã, ao sol guiar Itapurã Valdir o mar de Itapurã, bala de amor Itapurã Há dias que não sei o que me passa Eu abro meu Neruda e apago o sol Misturo poesia com cachaça E acabo discutindo futebol Mas não tem nada Tem no meu Rio Mas não tem nada Tem no meu Rio Eu não ando só Só ando em boa companhia O meu violão E a canção E a poesia Para viver um grande amor Precisa muita concentração e muito senso Muita seriedade e pouco riso Para viver um grande amor Para viver um grande amor O mistério é ser um homem de uma só mulher Não ser de muitas Poxa, de mulher não tem nenhum valor O reino O reino afimou Me deu um cheio Cheio de amor Eu gostei, e depois pensei em mim, que só você tem. E sem você, ia ser de mim, eu ia ficar tão triste, tudo ia ser tão horrível. Acontece que a Bahia fez você, todinha assim. Legenda por Sônia Ruberti